Oi amiga, tudo bom com você? Eu espero que sim. Olha aqui, o que eu vou estar ensinando hoje, ó. Fazer essa flor super fácil, rápida e que fica maravilhosa. Então, vamos lá, passo a passo, pro vídeo não ficar muito comprido, tá? Nós vamos precisar de fita de cetim de dupla face. Agora eu vou estar fazendo com essa cor aqui, que na verdade nem sei que cor aqui é. É uma mistura de rosa com cinza, mas é muito linda. E essa cor aqui também, que é o cinza, também dupla face. Pra fazer a flor, nós precisamos de oito centímetros de fita de cetim, como eu falei, dupla face. Pra cada pétala são oito centímetros, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu posicionar melhor a câmera. São oito centímetros pra cada pétala, tá bom? Vou vir aqui cortar. Eu vou arredondar as pontas, ó. Só tirar a ponta mesmo, tá? Não precisa cortar muito, não. Aqui não ficou bem redondo. Você pode estar usando o isqueiro ou a lamparina, quem tiver a lamparina, tá? Dá certo com os dois. Mal dá pra ver a chama, mas, ó. Você vai passar a lateral da fita, tá? Até ela começar a dobrar. Começou a dobrar, você para. E passa pro outro. Ó. Já tá bom. Ó. Ficando desse jeito. Eu vou fazer aqui algumas com isqueiro. Só tem que usar a parte de baixo da chama, tá? Não pode usar a parte amarela, não. Porque aí suja o trabalho e queima. Tá bom. Do outro lado é a mesma coisa, ó. Quando começar a inclinar, já pode parar. Vou fazer aqui mais duas. Cuidado pra não queimar os dedos. E outra. Se uma inclinar mais do que a outra, não preocupa, tá? Fica bonito do mesmo jeito. Agora, nós vamos dobrar a pétala, ó. Costa com costa, essa parte dobrada, tá? Não assim, ó. Eu não quero ela assim. Eu quero ela ao contrário. Então, ó. Costas com costas, desse jeito. E eu vou colocar um pinguinho de cola. Mas é um pinguinho mesmo, ó. Só sujar. E segurar do outro lado a mesma coisa, ó. Só um pinguinho de cola mesmo. Eu não sei quantas pétalas leva essa flor. A gente vai montando e vai vendo, tá? Mas depois, quando eu terminar, eu vou colocar tudo na descrição do vídeo, tá bom? Então, todas as medidas certinho. Ó, de novo. Costas com costas. Pra parte que tá ondulada ficar pra fora. Vem aqui o pinguinho de cola. Dá uma segurada. De novo. Todas essas pétalas pra flor grande tem oito centímetros. Antes de você queimar a fita. Que depois que queima, ela fica um pouquinho mais curta. Mas é assim mesmo. Essa flor, eu tô fazendo em especial pra... Pra Carla, minha amiga querida, que me mandou a foto de uma flor em EVA, em fomirã. E eu reproduzi ela no cetim, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer... O miolo da rosa primeiro, tá? Nós precisamos de duas pétalas pro miolo da rosa. Então, eu vou vir aqui, ó. Um pouquinho de cola. E vou simplesmente colar uma na outra. Até quase metade. Dá de baixo. Tá bom? Agora, quem tiver pinça, usa pinça. Quem não tiver pinça, usa o dedo mesmo, tá? Eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou ir virando. Não precisa apertar muito. Vai dando um jeitinho pra ajudar ela. E ela vai ficar desse jeito aqui, tá? Tá bom? Então, eu vou lá. Vou virar de novo. Colocar um pouquinho de cola. Não precisa muito. Se tiver pinça, de novo, usa pinça. Quem não tiver pinça, faz com os dedos mesmo, porque dá pra fazer, tá? Ficando desse jeito. Vou tirar minha pinça agora. E agora, nós vamos ir colando a segunda, terceira camada, desencontrando todas as pétalas, tá? Segurar aqui um pouquinho. Ó, a próxima pétala, eu quero que ela fique aqui, ó. Então, nós vamos colando desse jeito. Sem apertar muito, não precisa. Vou vir aqui. Agora, a próxima pétala, eu quero que ela pegue essa última e vai à volta, ó. Desse jeito. Então, vou vir aqui de novo, um pouquinho de cola. E é só ir volteando ela com a próxima pétala. Já temos duas na segunda camada. Vamos colocar a terceira. Pegando um pedaço da última que a gente colocou. Ó. Eu vou prender melhor essa aqui. Não ficou bem presa. Vou vir aqui. Vou prender minha próxima pétala. Sempre abraçando. E tentando pegar a última que eu colei, tá? Pronto. Segunda camada levou três pétalas, né? Agora, nós vamos colocando. Sempre abraçando o miolo de dentro, tá? Depois é mais rápido a última camada, tá bom? Pega a última pétala e já passa pra cima da próxima. E assim vai, ó. Alto meu dedo. Agora, eu vou fazer diferente, ó. Eu vou ir colando. Porque ela tem três. Eu vou colar cinco uma na outra, olha. Presta atenção, ó. Eu não quero ela muito afastada. Porque é simplesmente a terceira camada, ou a quarta camada. Então, eu quero ela bem juntinha uma da outra. Tá? Na próxima camada que nós colocarmos, nós vamos desviar mais elas. Afastar mais elas, tá? Vamos ver aqui, ó. Bem fechadinha. Quase no meio da anterior. A gente vem aqui, a gente vê, ó. Desencontrando as pétalas, ó. Eu vou colocar essa no meio dessas duas. Desencontrando as pétalas, a gente vê se já dá. Não dá, precisa de mais uma. Desencontrando as pétalas, a gente vê se já dá. E vou centralizar essa pétala no meio dessas duas, ó. Desse jeito. Segura. E vê como que vai ficar. Tá bom pra mim? Tô gostando. Eu vou vir aqui, ó. Dá uma segurada. Passa cola. E abraça toda a flor. Desse jeitinho aqui, ó. Segura um pouquinho. Ficando desse jeito. Vamos lá pra última camada. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis pétalas. Então, vamos ver. Acho que a próxima tem que levar oito. E agora, oito. E agora sim, ó. Nós vamos afastar mais a pétala. Não deixá-la tão reta. Um pouquinho mais inclinada, tá? Vamos lá. Ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Agora, eu vou medir pra ver se tá do jeito que eu já quero ela, tá? Nossa, essa minha mesa tá uma bagunça. Graças a Deus. Agora, eu vou vir aqui, ó. De novo. Desencontrar ela. E vou medir. Ó. Tá perfeita pra mim. Tá? Pra próxima camada. Deixa eu medir de novo pra ter certeza. O contrário, Fia. Assim. Quem quiser ela maior, é só ir aumentando as camadas de pétalas, tá? Eu não gosto dela muito grande. Então, eu prefiro ela um pouquinho menor. Cadê o desencontro? Tá aqui, ó. Vou desencontrar. Segura um pouquinho. De novo. Eu vou trazer ela sempre à volta. Out, meu dedo. Ficando desse jeito. Então, apertado nela pra segurar bem. Esse miolo deveria ter ficado um pouquinho mais pra baixo, tá? Mas tá bom. Assim, desse jeito. Vai tirando esses fiapos de cola, né? Pro trabalho ficar limpinho. E agora, eu vou fazer com vocês os botãozinhos de rosa. Isso aqui, ó. Que é feito do mesmo jeito. Só que eu diminui o tamanho da pétala. Isso aqui tem seis centímetros. Ah, mentira. Sete. Ó. Em vez de ser os oito, é os sete centímetros, tá? Quanto que a gente vai precisar? Bom, depende. Tem um... Não, tem dois botõezinhos ali que eu fiz com... Três... Pétalazinhas. Deixa eu acender aqui o... Tem hora que não dá pra ver se tá acesa ou não. É que eu fiz com três pétalas. Três pétalas. E tem um que eu fiz apenas com duas pétalas, tá? Então, a gente... Depende do gosto de cada uma. Se quiser o botãozinho da rosa maior... Você coloca as três pétalas. Se quiser ele um pouquinho menor, você coloca essas duas, tá? E ela é selada do mesmo jeito, ó. Não precisa... É... Virar... Embolar muito ela. Eu tava com saudade de fazer flor, já. Eu dei uma parada. Tô com o dedo cheio de cola. Ó, você vem devagar, com paciência. Cuidado com a parte de trás ainda tá quente. De vez em quando eu me queimo. Mais duas... Não, mais três. Vamos lá. É bem fácil. Se você não tem prática de fazer esse aqui, eu sugiro que você pegue um pedaço de fita. Boleia, corta aquela ponta fora. Boleia de novo. Até você ver qual é... Qual o tempo que a fita tem que ficar na chama. E tem outra coisa. Dependendo da... Depende da fita. E também depende se a fita é dupla face ou não. Porque se for face única, ela... Boleia bem mais rápido, tá? Ó, esqueci dessa aqui. Tem problema não. Vão de isqueiro mesmo. Eu acho que eu tenho essa flor no canal, mas ela é costurada. E eu não quis fazer ela costurada, porque se costurar, ela franza embaixo. Eu não queria que ela fiquesse franzida. Eu queria que ela ficasse mais direitinha. Então, vamos aqui. Com essas pétalas aqui, nós vamos fazer os nossos botãozinhos. De rosa. É muito fácil de fazer. Fica maravilhosamente linda essa flor. Essa aqui é de 8 centímetros, essa é de 7. Então, vamos lá fazer. De novo, se tiver pinça, faz com a pinça. Se não, você pega um... Um palito de dente e faz com o palito mesmo, tá? Não tem problema. Dá certo na mesma. Fazer assim com três pétalas, ó. Então, vamos lá. Vou pegar minha pinça. Minha cola quente. Pegar minha pinça. Opa! E vou só virando ela, ó. Desse jeito. Então, é segurada. E vou tirar a pinça. Aqui precisa de mais cola. Aqui também. Só um pouquinho mais. Vamos fazer outra. Esse eu vou fazer só com duas pétalas, tá? Ficou assim, não tem problema. Fica lindo na mesma. E mais uma. Porque eu usei três botões de rosa, tá, meninas? Então, vamos lá. Tem outra aqui. Deixa eu usar mais essa aqui. Agora, virar de novo. E pronto. Os botões de rosa estão prontos, ó. Agora, nós vamos fazer as capinhas pra colocar eles dentro. Muito fácil. Se você tiver máquina de cortar fita, pode usar ela porque funciona muito bem. Eu, particularmente, gosto mais de usar o isqueiro. Nós precisamos pra fazer... Oba! É... Oito centímetros, ó. Também. De fita. Fita dupla. Tá? Eu vou juntar, vou dobrar ela no meio. Já tem esse estranho aí num vídeo aqui no canal. Eu vou cortar ela. Parte que tá aberta, tá? Eu não vou cortar desde aqui do biquinho, não. Eu vou deixar um espaço de por aí... Sei lá, um meio centímetro. E vou cortar de um lado... De um lado ao outro na diagonal, ó. Segura. Cuidado com os dedos. Você vai passando calor e vai apertando. Quem quiser usar pinça, usa pinça. Eu uso os dedos mesmo porque eu gosto de sofrer. Ficando desse jeito, ó. Você vai vir aqui, escolher... Deixa eu limpar aqui. Escolher a parte mais bonita do botãozinho e vai colocar ele aqui dentro, ó. Colar. Então, vamos aqui, ó. Na parte de trás só, tá? É que você coloca a cola. Porque senão aparece na parte da frente. Desse jeito. Outro. Deixa eu ver. Assim. Aqui mais pra baixo. Tá bom. E o último. Eu fiz essa flor hoje de manhã. A tiara pérola, né? E graças a Deus já vendi ela. Já tá indo pro Brasil. Então, já aproveito e vou fazer outro vídeo. Aliás, outra tiara com o vídeo. Agora, as folhas. Que nós precisamos também. Também já tem aqui no meu canal. No outro vídeo. Como que eu faço essas folhas? Muito fácil. Ó. Nós precisamos de mais ou menos 6 centímetros de fita, tá? Eu vou dobrar. Ela. E já vou passar o calor aqui, ó. No meio, pra ela ficar quietinha. E assim, já me ajuda a cortar a folha exatamente do jeito que eu quero, tá? Eu vou vir aqui, ó. Dar uma pequena inclinada pra cima. Pra formar a minha folha. Venho aqui, dou uma rápida selada nela, ó. E agora eu vou ir dobrando ela na diagonal. Ó. Contrário. Assim. Dobra de novo. E vamos dobrar de novo. Agora eu vou abrir ela, ó. Agora sim, eu vou selar melhor. E dar um beliscão. Ó. Fácil demais e fica muito lindo. Muito linda essa folhinha. Pronta. Nós precisamos de 5 dessa, tá? Tá? De novo. Vou dar a forma da folhinha, ó. Essa eu vou fazer um pouquinho mais reta, tá? Pode ser feita do jeito que você quiser. Vou vir aqui, ó. Dar uma rápida selada. E vamos marcar a nossa folhinha. Cuidado com os dedos, tá, meninas? Agora sim, eu venho, selo e já belisco. Nós queremos colar as nossas folhas desse jeito aqui, tá? Com a dobradura virada pra cima. Não desse jeito. Porque parece que a folha tá do avesso. Então, vamos lá montar a nossa tiara. Acho que já expliquei tudo. Eu vou tá usando também Essa... Pérola aqui. Fio de pérola. Eu acho que chama. Ainda nem abri ele. Eu tava vendo o rosa, mas eu acho que não gostei do rosa com essa cor, não. Então, eu vou colocar o branco mesmo. Depois que eu começo a montar a tiara, eu falo mais ou menos quanto dele que eu uso pra fazer essas voltinhas aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Eu tô usando também, já tenho a tiara forrada e tô usando um feltro de cinco por oito. Oito e meio, tá? E vamos terminar a nossa tiara. Eu vou começar nessa ponta aqui com uma folhinha. Desse jeito aqui, ó. Agora, uma pra cá. Outra aqui nesse lado. E vai entreitando, tá, meninas? Pra ficar do jeito que vocês querem. Eu tenho que tá olhando a outra tiara que eu fiz porque, tipo assim, eu me perco. Já não lembro bem. E olha que eu fiz ela logo de manhã hoje. E a outra aqui. Assim. Agora, nós vamos colar os nossos botão de rosa, tá? Aliás, não. Nós vamos colar o fio de pérola primeiro, tá? Aí, eu vou medindo assim, ó. Faço só o meio laço com ela. Oba! Não encaixa não, boba! Assim, ó. E eu vou vir aqui em cima da folha e ver se é esse tamanho que eu quero. É, pra mim tá bom. Então, deixa eu ver quantos centímetros que eu já falo pra vocês. Mais ou menos. Tem 10 centímetros, tá? Então, eu vou cortar mais dois desse, de 10 centímetros. Eu vou vir aqui, ó. Meu polvo chegou. Fazer esse aqui, ó. Travar uma pérola na outra pra ser mais fácil de colar ela. Tem hora que é difícil. Só mais um detalhe, né? Tipo assim, pra implementar a tiara. Dá mais um tchan. Já que a tiara não tem brilho. A peça que eu coloquei três pétalas, o botão de rosa, eu vou colocar ele mais perto da flor. Porque a nossa flor grande vai ir aqui, ó. Tá? Então, eu quero o maiorzinho mais perto da flor. Então, eu vou colocar ele aqui. Vou vir aqui. Basta. Cola quente. Em cima da folha. E vou... Colocar meu botão de rosa, olha. Tá? Fácil, fácil. Nessa folha daqui, eu vou colocar... O meu fio de pérola. Segura. Pra ter certeza que tá bem colado. Isso aqui não tem problema, porque a nossa flor vai tampar, tá? Aqui eu vou colocar outro botão de rosa. O maiorzinho de novo, ó. Esqueci que esse trem tem que ficar sempre debaixo da flor pra tampar. Aliás, eu vou deixar assim e vou levantar essa folha aqui, ó. Aí a folha tapa a cola. E agora, é nosso último botão aqui. O mais pequeno, aquele que levou só duas pétalas, tá? Ó. Centraliza ele na tiara. Um pouquinho de cola aqui embaixo, ó. Cuidado pra não sujar o trabalho com cola. E esse aqui também. Vou colocar um pouquinho mais de cola aqui na ponta, por baixo, claro. Então, uma segurada. E agora, vamos colocar a nossa flor. Acho que tá perfeito. Olha isso. Ficou muito cheia. Ficou muito cheio. Vamos lá.